Oi gente, eu vou cantar a sonda, me dali no barro É... Espero que gostem Sonda-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração A sonda-me conforme Esta palavra Enche-me até que em mim Se este sorte Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que vira à noite Quando Ponte sobre as águas Como amigo No deserto Quando Vejo que acerto Ou eu Quero ter os dados Da maneira Que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Vem, Senhor Usa-me 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 Quebranta-me Como um farol Senhor Usa-me 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 Quebranta-me Usa-me Usa-me uxa-me Usa-me E o uso Iterror Usa-me Usa-me Has-me Usa-me E usa-me, venha ao fundo a mim, quebra-me, dança-me, venha em mim, e usa-me. Vem, venha ao fundo a mim, a venha em mim, e use-me, vem em mim, ima, e usa-me, venda em mim, e usa-me, venha em mim.